Na hora de fazer a correção do solo, você já tentou de tudo. Consultou os principais doutores, investiu nos melhores produtos, mas ainda assim a produtividade oscila, os resultados variam e a lavoura não está reagindo? O diagnóstico está claro, é preciso entender as variações do solo. E a solução está no GeoFert, a sua ferramenta de agricultura de precisão. Com o GeoFert, você conhece em detalhes as características dos solos de sua propriedade e enxerga a variabilidade em cada ponto da lavoura. Utilizando satélite e equipamentos de alta tecnologia, é feito um mapeamento da área que gera os pontos para as amostras. Em seguida, são coletadas as amostras de solo nos pontos determinados pelo mapa. Cada amostra é identificada e enviada para a análise em laboratório. O resultado são mapas de fertilidade, onde você pode visualizar com precisão as características do solo de cada área. Com ele, você pode identificar deficiências ou excessos de nutrientes e fazer a correção do solo e taxas variadas, com aplicação no local exato e na dose certa. Assim, você programa melhor a compra de insumos, otimiza o uso dos produtos com consciência e economia e aumenta o potencial produtivo por área. Conte com GeoFert para fazer o manejo inteligente e garantir a melhor performance de sua lavoura. Baixe o aplicativo Cooper Citrus Campo Digital e solicite hoje mesmo este serviço. Cooper Citrus. Soluções integradas. Resultados sustentáveis.